Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazinho, mais um vídeo pra vocês nesse canal. Se vocês estão ligados, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha o conteúdo pra ajudar o canal a chegar cada vez mais longe. Estamos aí rumo a 7 mil inscritos. E daquele jeitão, acabei de acordar, mano, e tem que fazer esse vídeo aí do meio-dia. Olha a cara de sono, mas é isso família, vamos para mais um vídeo e é isso. Me segue na rede vizinha, arroba Piazinho Underline, se você quiser, tá aqui a rede vizinha. Na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link do meu canal de música e no comentário fixado também, porque este canal eu vou lançar uma música dia 29 do 9 às 17 horas, até dois dias. Espero que você dê uma atenção lá nesse trampo aí que eu vou fazer. E também família, vou estar fazendo aí um... aliás, vou estar fazendo ou não? Vou estar disponibilizando pra vocês aí a explicação, como eu utilizo o placar aqui, tá vendo o placar? Como eu faço pra pontuar? Não é na sorte, eu não pontuo de qualquer jeito. Tem toda uma métrica de pontuação que está nos comentários. Como eu tenho um placar bem limitado, eu posso votar de 1 a 50 pontos, se eu quiser, tá ligado? É 1, 2, 3, não tem 1,1, 1,2, 1,3 ou 1,1, 1,2. É 1,2, 3, 4, 5, então eu fiz esse estilo de votação só pra tentar desequilibrar a hora de dar o aval de quem ganhou. E é só minha opinião, não significa que esse é o padrão oficial de todas as batalhas, não é isso. É o meu estilo de fazer essa pontuação... deixa eu arrumar a câmera aqui, peraí. É o meu estilo de pontuar e é o jeito que eu trabalho aqui no canal. Espero que você entenda aí que é a minha opinião. Você pode também usar essa métrica, esse critério aí que está na descrição pra poder também dar sua opinião nos comentários. Pode ficar à vontade, demorou? E também, família, na descrição do vídeo eu vou estar deixando o contato, piazinha.gmail.com É onde eu faço um... faço não, posso fazer uma divulgação da sua empresa, alguma parceria. E se você quiser fazer, chama no e-mail lá e é isso. Vamos estar fazendo então esse react march, porque Pedrinho e Lino, edição 343, edição pra caralho, família. Lá na Batalha da Aldeia, Lino foi campeão dessa edição e a minha ideia aqui é ver como foi as batalhas que ele fez. Então eu vou reagir a todas as batalhas do Lino nessa edição e uma ou outra ali que vocês indicarem pra mim que eu possa estar fazendo, demorou? Então fico aí no aguardo também das indicações de vocês aí, desta edição da Aldeia, como foi. E... me explica aí, me ajuda aí, demorou? É nóis, vamos lá pro vídeo. O vídeo mais pesado da tribo que em CD, isso é batalha! Não tem, não tem! A gente pode rir, a proposta não pode rir, matou e isso é batalha! Não tem, não tem! Não tem, não tem! Pum, 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 pum! Batae o cara! Passa aí, caralho! Isso é o cara! Isso é o cara! Pum, 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 pum! Sabe que você vai dar com a cara no muro? Sabe que agora eu sei que eu te frustro, porque eu vim pra fazer um freestyle justo. Eu te mato, e eu guio, pique, nego, chico. Cê sabe que tá começando o ataque, é, por isso que a rima aqui não é feia. Hoje, eu vim representando o O.S. Agora na sua cara, tá estupado na aldeia. Então pra começar, só pra te matar, não sei, acompanhar, me te levantar. Sei o que aconteceu, mas só rir pro hop. Eu sou MC que gosta de levar um drop, porque pra mim é obrigação, né, não? Cê tem que entender que essa é a visão, é, porque o MC de verdade, ele se mantém com o que ele tem dentro do coração. Esse é o começo, não é o regresso. Cê quer pagar o preço, é o caminho pro sucesso. Ai, 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 elenor! O que é? O que é? Direto que responda a 40 segundos. Joga a mão pra cima, senhores. Fique bem. Rua, 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 rua. E passe em 3, 2, 1, rima! Olha o troco que o meu cheiro sabe, parça que eu faço. Eu vou fazendo isso dar, rima não sabe, então faz. Encaixar no drop é obrigação, serei capaz. Então responde minha pergunta, por que muitos não fazem? Então calma, que eu vou chegar no Diego Jabá E você sabe né mano, que cê tá no sapato Então você calma aqui, hoje cê tomou uma peia vai dropar Hoje cê eu dropo, seu corpo no chão não tem, então cê é pena Eu tô chegando logo, eu tô aqui, você sabe Né barça que aqui eu vou inibir Até porque você sabe, sua mente tá mapeada Um salve Jaraguá, salve a minha quebrada Então cê calma, que agora espero que aconteça Vou dar pro ES com o meu pé na sua cabeça Então cê calma, eu tô topendo, eu vou dar até falar de negro chute Parou, deixa eu ver como foi o placar Primeiro round, porque vira o round direto, certo família? Eu não posso continuar Seis para o Pedrinho, sete para o Lino O Lino, deixa eu arrumar o microfone aqui Que eu estou muito, mano, tem que puxar a câmera pra lá Seguinte, o Lino ele fez sete pontos e o Dedrinho seis Ele não foi um pouco melhor, talvez teve uma rima dele ali Que eu mandei dois pontos, poderia ter mandado três Fiquei na dúvida de preferir manter os dois Então significa que foi sete pontos, poderia ser oito 1x0 o Lino, vamos para o segundo round E vamos seguir aqui a batalha, certo? Primeiro round deu o Lino mesmo Fala de negro chute, odia que é minha vez Se fuder o negro chute, eu vou apanhar pro japonês Não faz, eu vou chegando, é mano Hoje eu só não faço, vou chegando Te bato, né, camada, de meus olhos Hoje você tá fudido, o Lino tá um demônio Então cê calma, eu vou chegando, eu vou matar Lino tá um demônio, não vai noxizar Então cê calma, meu parça que o talento é banal Na ordem eu resurgi, eu sou a invoca contra o mal Então cê calma, eu vou pegando o olho pra você Não vou mandando pisar, e sabe, eu chamo é coxê Não até porque você sabe, esse é o sentimento Eu resurgi por fora, e ressurgi por dentro Hoje eu tô aqui, mandando rima pra galera Hoje eu tô aqui, sabe que o meu verso emperra Por isso eu vou mostrando quem aqui tá cometido Adoro falar que eu vou bem com os cortes Mas ninguém tava quando eu era desconhecido Segundo round do Lino foi melhor que o primeiro, na minha opinião Vamos ver o Pedrinho que ele vai fazer Tem que responder bem Pelo tempo do vídeo, deu ruim pro Pedrinho Vamos ver se eu tô errado Rimos em três, dois, um Nossa rima é menos fácil, o Fats Sabe que ser rima é mais, é não rima mais Ele falou que é inglês, perdeu pro japonês Se fosse pra você, eu preferia o Snowmax Você tá entendendo na moral Por isso que agora, eu tô sem limite Ele falou que ele é a invocação do mal Eu sou MC, eu sou a invocação do Pidge E só pra começar, só vai patifar Por isso não é besteira Pra gente que é religioso Minha religião é hip-hop E é tiro, minha freira Ei, você tá entendendo como faz Por isso que agora será roubado Contra a mim, o Lino tá demoniado Eu que o IDS dos moleque capetado Uma salva de palmas A entrega foi boa no final Mas ele começou já mal, mano O Pedrinho, no caso O Lino foi tão bem Que o Pedrinho sentiu as rimas E quando ele voltou Aí ele voltou com a Com aquela Energia baixa Foi isso que eu senti No começo do round do Pedrinho Pode notar que ele rimou Mais calmo Ele não chegou numa intensidade Parecida com a do Pedrinho Com a do Lino Pra ele ganhar esse round Ele teria que chegar com a mesma intensidade Seis para o Pedrinho Onze para o Lino Vamos ver lá a primeira votação Depois eu falo um pouco mais A batalha Vamos que vamos Contação com vocês, meus queridos Para quem começou certo O barulho para as rimas de Pedrinho Barulho para as rimas de Lino 3, 2, 1 Lino na próxima fase Marcela de palmas com o Pedrinho Diretamente do Espírito Santo Foi isso mesmo É o seguinte, família Então vamos continuar aqui O raciocínio que eu estava falando Primeiro round Foi mais equilibrado Acho que a energia do Pedrinho estava melhor E a do Lino Não estava tão bem Aliás A energia do Pedrinho estava melhor Do que o round dele mesmo E a do Lino Não estava tão bem Quanto foi o segundo É isso que eu quero dizer Senão vai parecer Que eu estou me contradizendo O primeiro round do Lino Foi mais suave O Lino chegou bem Mas não rimou tão bem Quanto o segundo O Pedrinho já foi melhor no segundo Tanto que foi mais equilibrado Foi um 6x7 Aí segundo round Aí já foi diferente Porque o Pedrinho já chegou Bem mais para cima Ele trouxe uma energia diferente Ele mudou um pouco A energia da batalha Daquela subida Aí quando voltou no Pedrinho Caiu uma na energia A plateia caiu também Deu para notar ali Que não bateu As rimas com o que a plateia Queria ouvir Ao mesmo tempo Ele não estava acertando As respostas Aí depois ele foi aquecendo Aí quando ele ganhou Um pouco mais de De energia ali no final Ele já tinha perdido o round Não dava tempo De ele buscar o resultado Ele teria que mandar Uns dois fatalities No final ali Para poder buscar Não deu tempo E acabou perdendo Normal 2x0 Bem nítido Esse 2x0 Não teve nenhuma dúvida Eu não tenho nenhuma dúvida Eu acho que foi 2x0 E se você tem uma dúvida Explica aí nos comentários Qual foi a sua dúvida Eu acho que dificilmente Alguém vai explicar Uma dúvida Referente a esse resultado Porque ele foi bem claro Não teve Problemas ali de Foi fácil né Não teve problemas de votação Acho que Mesmo com o equilíbrio Do primeiro round O Lino foi melhor O segundo round Foi bem melhor Então é isso Acho que é um vídeo Bem curto Não preciso de ficar Falando demais Aqui no final do vídeo Porque Foi isso 2x0 Lino Parabéns pro Lino Pedrinho é brabo Mas não estava bem Nesta batalha Não sei se foi Por causa da batalha em si Que ele foi perdendo o ritmo Ou se ele já não estava No dia bom Porque o Pedrinho Porque o Pedrinho Ele é bem mais Mais agressivo Do que ele foi ali Ele foi muito calmo Foi muito passivo Ali na rima E o Lino conseguiu Ser agressivo Ao mesmo tempo Técnico Tá ligado Mandou um flow legal E é isso Eu achei que foi assim O primeiro round Foi muito equilibrado E o segundo round Que deu aquela Diferença de resultado mesmo Foi aí que o Lino Apareceu pra valer Na batalha E automaticamente O Pedrinho Deu aquela pagada Até o próximo vídeo Família É nóis Falou